tal galera tô com mais vídeo aqui para o canal de um tal galera seja muito bem-vindo a mais vídeo aqui no canal hoje eu vou trazer aqui para vocês mano vídeo bacana mostrando para vocês aqui ó cadê ó como que faz para tá utilizando nossa eu não guardei esses recursos tá bagunça inventário tá beleza mano isso daqui dá para a gente ganhar muitas recompensas aqui tá os rastreadores beleza galera esse aqui a gente ganha bastante no passe e tal tô com 82 eu tava com um monte nossa eu fui gastando esse aqui cara e eu fiquei surpreso com a quantidade de itens aí que eu consegui é com esse curso aqui a gente consegue aquele material raro tá galera deixa eu sair daqui ó a gente consegue aquele material raro para tá produzindo as armas tá deixa eu já mostrar aqui para vocês só beleza cara a gente consegue 10 caixas vamos ver esse aqui ó tá beleza esse aqui nossa cara eu consegui umas 3 caixas dessa aqui farmando eu espero que hoje a gente consiga também essa quantidade tá beleza beleza galera então se tá chegando no canal através deste vídeo aqui já se inscreva seja muito bem-vindo marque também notificações para você não perder nenhuma novidade né se não tá jogando ou se você pretende jogar aí tá servidor 1008 galera minas cooler quando você for baixar o jogo nada no comentário fixado aí o primeiro vai ter o link tá para você tá baixando o jogo na playstore no pc também na steam beleza você vai entrar no mesmo servidor que a gente em 1008 minas cooler e aqui você vai procurar o camp do jeito que tá aqui ó tá maiúscula e minúscula aí vai participar junto com a gente aqui tá cara vamos jogar casquinha tá online aqui beleza a gente tava fazendo live aí jogando juntos né galera pessoal sempre tá aqui ó jogando tá beleza e a gente tá evoluindo bastante aí certo então como é que a gente vai fazer a gente vai clicar aqui galera e vai clicar em ele é elaborar tá aqui cada uma dessa vai custar aí é 10 né 10 medalhas né vai utilizar aqui elaborar agora e liberou oito localizadores tá galera quando a gente clica em usar ele vai dar um item aleatório tá de um dos mapas aí para a gente poder tá indo verificar tá vamos vamos usar os oito aqui tá vai liberar oito localizadores aí e em cada mapa minas cooler minas cooler minas cooler minas cooler planícies 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 e minas cooler não veio nenhuma do deserto tá galera então vamos lá para o mapa beleza vamos colocar aqui minas cooler aqui também é uma quantidade boa tá galera deixa eu colocar aqui nesse mapa aqui ó a gente pode estar utilizando o rastreador agora tá por aí vamos chegar lá no mapa lá tem um tem um tem uns eventos galera que você precisa de uma equipe tá eu até gravei eu vou colocar nesse vídeo aqui pera aí cara eu gravei depois no finalzinho do vídeo tá eu ia eu ia excluir esses vídeos aí tá para eu não excluir e eu tô mostrando aqui também neste vídeo aqui como é que funciona eu vou fazer um react depois aí no finalzinho do vídeo tá mostrando para vocês a primeira vez eu fui gravando só que eu não gravei ele com áudio assim com a câmera nem nada só gravei a tela mesmo tá beleza aí eu vou mostrar para vocês aí a primeira vez que eu vim aqui então vamos lá a gente vai acionar aqui o localizador tá vai clicar aqui galera e ele vai mostrar a localização do local tá ó cerca da da parada 69 tal beleza deserto tal acho que aqui ó parada 69 tá a gente vai para lá então tá galera beleza só clicar bem fácil mesmo certo vai carregar o mapa aqui a gente vai chegar ali ele vai tá a próximo ao local vamos ver só que tem que tomar cuidado ó aqui tá pronto tá não vou pegar moto nem nada só que tem que tomar cuidado galera porque tem é perigos né caraca em cima da montanha será que ela tem alguns perigos que você tem que tomar o cuidado quando a gente abre essa caixa tem um barato lá que suja sua roupa tá beleza aí você tem que tô e e e para você se curar para se limpar galera é só uma vez a cada uma hora se eu não me engano tá beleza então procura é o máximo que você puder e só tomar banho no final né para lá já tá tendo ali um uma tretinha ali né cara olha não sem vida comigo aqui ó tá caidinha aqui mas a gente mata ela não tem problema não tá então encontramos aqui o local tá agora deixa eu dar uma olhadinha aqui ó nossa agora isso aqui tá vindo pra cima da gente tá eu lembro que no começo eu corria isso aqui tá claro nossa agora a gente mata todo mundo tá beleza tem mais umas aqui para acomodar a gente já morreu atualizou sabe vem aqui ó pronto tá claro pronto já era morreu esse daqui na cara certo agora a gente vai chegar nesse local aqui ó tá a gente vai acabar e tal não é esse que joga o monstro tava de empresa vamos ver isso daqui ó ó o que que eu falei tá ver o zumbi cuidado tá vamos tacar esse daqui aqui acabou terimô caraca ainda ficou não acertou todos tá mas aqui já era perfeita pouca ideia tá cara deixa eu colocar aqui a ai perfeito agora vamos abrir a caixa vamos ver as nossas recompensas o que vai vir de interessante aqui certo vamos abrir todas de minas cadê o tá bom também tá cara olha isso aí ó 10 caixas de placas de armadura tá para poder tá evoluindo aí a roupa e tudo mais né certo então vamos abrir mais aqui agora tá vendo é eu ouvi no grupo aí mano nossa gente que jogava isso aqui fora galera nossa comenta aí se você chegou a fazer isso mano qualquer jogo de sobrevivência velho é Bahia né deixa eu ver aqui qualquer jogo de sobrevivência mano eu não vou escolher mas nem que apega o uso as coisas tá galera beleza ainda mais se eu não souber aqui ó para que que serve tá ainda mais um ícone desse que é uma medalha né cara tipo mano eu vou jogar uma medalha fora velho né eu guardo ainda mais jogo de sobrevivência eu guardo para ver depois e tá nois senhor da glória mas rapaz que que dá mãe mano tem tempo de correr tá galera eu não vou matar ele não mano eu vou sair eu não vou descontar nenhum não vou descontar esse seu discurso de hoje não sai desespero de mim sai 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 eu vou embora tá galera eu quero ficar matando esse cara agora você já tá próximo aqui ó ele vai atualizar mesmo vai dropar nada que eu quero tá galera não vai não vai me dropar e XP não vai dropar nada né ó estamos chegando aqui tá e tem outro ali caraca já puxou junto os dois mas eu acho galera que quando é antes de chegar aqui ele já atualiza tá então conseguimos passar eu poderia pegar uma toca também né galera mas como tá pertinho ó 50 metros aí já já a gente chega tem que fazer aquela outra eu não vou gravar eu já poderia aproveitar aqui gravar esse vídeo aí também da do sonolência né você fica meio demente né cara eu poderia gravar isso aí mas eu ficar eu vou esperar publicar isso aqui primeiro já gravei dois né olha isso daí ó eita isso aqui que é complicado tá galera ó olha a vida descendo tá vendo ó tem que sair de perto aqui ali ó ó beleza sucesso hein deixa eu colocar meu drone aqui pra tá me ajudando beleza você ativou ali e um aqui tá prolongado né o drone me por aí tô falando de cura né gravar eu que tem de interessante aqui nessa caixa tudo 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 e então mais 10 galera sucesso caraca mano hoje tá estouro porém eu quero aquela dos materiais raros tá e pior que eu falei que eu quero essa galera quer ver que eu não tenho nenhuma mano né eu peguei três quatro caixas dessa daqui se eu não me não me engano tá é cerca do vale vale monumental aqui ó antilope né aqui agora tá é ela é lá na próxima aquela região mas a gente encontra pelo menos um né pelo menos um sim mano muito legal isso daqui cara é você tem intenção de tá baixando o jogo aí ó na descrição mesmo se você não tiver por exemplo não conhece o jogo né tá 200 metros ali ó você ainda não tem meio uma lógica entra no grupo aí na descrição da do vídeo vai ter o link do whatsapp tá galera aí você entra no grupo aí a gente vai conversando vai ensinando tá é uma coisa boa aí qualquer coisa que você tiver dúvida você pode estar mandando o cara de passar por aqui você pode estar mandando print tá falou como é que faz tal missão né a gente tá aprendendo aqui também cara a gente vai ensinando aí o que a gente já aprendeu né olha isso daí tá vamos chegar para cá opa tá bem aqui por perto né vamos ver como é que tá acho que tá acho que tá caraca a moto do nada parece para de acelerar cara olha aí ó chegamos 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 aí agora vamos acabar esse aqui ó e aqui ó acabar sucesso vamos ver se vai aparecer o tipo de inimigo que vai aparecer aqui agora caramba de novo esse aqui velho que eu aqui esse aqui é embaçado saco de cara se ficar se você ficar ali ó você morre velho tá sai de perto se saindo de perto já fica assim tá cadê a minha vida como é que caiu até colocar o drone aqui de novo tá cara tem bastante pontos aí para tá utilizando lá cadê 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 ah vinte revestimentos aí tá vamos colocar esse aqui deixa eu usar agora beleza vamos caçar o próximo aí tá gravar deixa eu dar um dia aqui que esse aqui tem que é o tanque da moto tá gravar tá tá vazio deixou minas cooler mais um aqui desse local a gente pegou bastante de minas tá ver aqui onde que tá 200 a 500 metros beleza gravar vamos pegar a motoca aqui ó tem que tomar cuidado porque tem os locais aqui não dá pra gente consegue chegar por aqui ó eu não vi a ponte mano vamos colocar aqui agora vamos passar de por cima ó dá pra pular ali né cara mas eu vi que tem uma abertura aqui dá pra subir com a moto vai moto você consegue vai você consegue eu tenho que fazer um carro tá galera é que eu tô juntando material para que tá não dá não tá não cara mas tá falando para a gente ir para cá tá mas não dá vamos vamos circular ali engraçado né velho pô tem a montanha ali nossa tá acabando combustível negócio fácil só vem por aqui né mano eu acho que a que eu mostro ela tá parando assim ela fica meio lenta né vamos ver se a gente passa por aqui ó caraca quando eu tô tomando e me enfiei cara beleza motoquinha fazer vídeo aí do carro né velho beleza olha esse daí ó tem o vídeo do drone também que eu tenho que gravar para publicar aí pelo menos para a galera que tá no né não vai dar para a gente passar por aqui não galera deixa eu achar outro local aqui tá caraca ficamos preso vou ter que vir pela pista aqui mesmo tá cara olha isso velho não dá para cortar caminho não deixa eu vamos por aqui caramba não dá para passar pelo meio da montanha mano você quer passar pelo meio da montanha da arca aí não dá né velho então aquele falou que tava aqui próximo a região mas cadê negócio já tô aqui andando já uns 300 dias já tá olha aí ó chegamos beleza tava do ladinho aqui galera ó só que não deixava eu vou subir a montanha né deixa a moto aqui caraca ainda tem mais uma montanha aqui velho nossa negócio agora foi sinistro tá deixa eu passar por aqui agora colocar na automática aqui ó deve tá ah cara é bem aonde a gente farma ó caramba tava bem do lado a gente farma aqui praticamente cadê o negócio tá tá ali do outro lado ó até gravei um vídeo aqui cara é mostrando o farm aqui nesse local né ó passeio de couro e tudo mais beleza ó ó tá bem aqui ó tá no meio da antena tá aí garoto chegamos aqui tá peraí ó ó o negócio mostrava tá aDehigh onde que ficaram perfeito e está na explosão também dó fiquei sujo Essa daqui ela te deixa sujo E fedendo, se mais uma dessa daqui Te atacar, nossa, fica até as moscas Supindo, tá, galera? Beleza? Ó 80k de prata, deixa eu ver 80k de prata, 8k de prata Tá, beleza? Tá pouca coisa aqui Vamos ver se a gente dá sorte, galera De encontrar planícies Planícies, minas cooler E vamos usar o último aqui das minas cooler Tá, beleza? Eu encontrei Bastante dessa caixa Lá nas planícies, tá? Bahia? Onde que é? É isso aqui mesmo, tá? Vamos lá, tá, galera? Olha isso daqui, ó Eu encontrei, mano, mais um monte, foi lá em planícies Vamos ver se a gente localiza Isso daí em planícies, beleza? Olha aí, galera, se assistiu até aqui Gostaria de deixar o likezão aí pra fortalecer Tá, mano? Que é seu sucesso, hein? Deixa eu ver se a... Eu nem vi se minha câmera tá... Não Acho que minha câmera tá travada, não. Deixei o celular desligado Aí o dia todo, hoje, praticamente Só usei só pra gravar Meu celular agora nem posso mais mandar mensagem E ficar vendo vídeos baratos, não Se eu ficar vendo isso, minha câmera trava Tá, cara, o celular já tá esquentando pra caramba, mano Eita, noz! Ai, caraca, eu tô aqui Tá lá em cima, velho Olha aqui Caraca, doido De onde eu vim parar aqui, mano? Deixa eu ver se tem algum local aqui Tá, é o negócio Tá lá do outro lado Era aqui, ó, era nessa daqui, tá? Deixa eu ir aqui Caraca, mano Você viu isso aí? Tá? Caraca, o negócio eu vim Deixa eu caçar aqui do outro lado E eu vim do lado errado, mano Beleza? Carambolas Ó, tava do lado aqui, galera Dessa daqui, ó É que o número aparecido, tá? É aparecido, né? Tá vendo? Tem que prestar bastante atenção Nisso daí, tá? Beleza? Mas eu tenho problema não Ele vai tá bem aqui em cima Caraca! Mano, pelo menos com a moto Não, não vai dar pra eu ir agora não, mano Beleza? Tá convidando ele pra jogar ali Fazer as diárias, tá? Eu tenho ele adicionado Nos amigos, cara Eu acho que eu adicionei, tá? Pra ele tá me chamando, né? Beleza? Eu acho que eu joguei recentemente Quando a gente joga recentemente Com alguém, galera É... Dá pra ele te convidar, né? Se adicionar Se mandou um convite de amizade Eu aceito, tá? Beleza? Ó, não teve ameaças Nenhuma aqui agora, tá? Vamos lá dar uma olhadinha aqui Pra ver o que tem 20... Eita, caramba! Eu quero! Vamos nas pronícies, tá, galera? Vamos nas pronícies aqui Ó, pronícies centradas Deixa eu ir por aqui, olha só Agora vamos ver se a gente encontra Nas pronícies Eu ainda tenho 3 caixas, né? Cara, e pior que Mano, eu tava mostrando Mandando os brindes pra caixinha Peguei um monte, mano Um monte de caixa Mas também foi a maioria Vamos ver se é aqui Nas pronícies que dá sorte, né? Beleza? Deixa eu pegar aqui Vamos acionar mais um Pelo menos um A gente tem 3, né? Pelo menos um aí Se vieram, tá bom Tá no lucro, tá? E o pior Centro de comunicações Que é o que eu mais tô precisando, tá? Centro de comunicações Aqui, ó É o que eu mais tô precisando É... Esses materiais aí raros Tá, galera? Pra eu poder tá fabricando Eu já fabriquei a AK-47 Level 80 Amanhã já tá disponível Pra eu poder tá utilizando Quando eu liberar o level Tá? Agora eu tô correndo atrás, galera Do lança granadas, né, mano? Do level 80 E precisa... 150 Não é que precisa, né, galera? É que tem um esquema aí Que a gente descobriu Tá? Que você... Consegue o item Cara, não dá pra passar por aqui Mas já tá próximo, tá? Que você consegue o item aí, galera É... Fabricando É... Até 15 É... Até 15 Do mesmo item Tá? Ele vai vir o item lendário, tá? Então Você pode dar sorte De pegar ele Fabricando 3 vezes Na primeira 4 vezes Né? Beleza? Ou Vai vir na... Na nossa, mano Você vai... Você vai ter que fabricar 15 vezes aí O mesmo item, tá? Pra ter... Pra ele poder vir Aí é... Aí é sorte demais, né, cara? Já aconteceu isso, tá? Claro Lógico que foi logo com o lança Esse lança do level 70 Aqui, ó Ó, explosão Já fiquei sujo de novo Tá vendo? Acho que foi logo do level 70 Tá? O lança não queria vir Mas nem que apega Tá, cara? Su... Olha ele, tá? Mais 20 Dessas placas aqui, tá? Deixa eu fazer isso aqui Foi feita a eliminação Vamos ver mais uma, tá? Cara, eu tenho mais duas chances Só De conseguir o que eu tô... O que eu queria Aqui nessas... Nesses trocinhos aqui, tá? Cerca de mercado agrícola Cadê o mercado agrícola? Aqui é o mercado Pouso acidental Vamos ver aqui Onde que tá o mercado agrícola? Ó, me viram, tá, galera? Onde que tá esse mercado? Precisa de comunicações Estação explica Posto avançado Acho que é aqui, tá, galera? Deixa eu ir lá logo Antes que esses lobos Fiquem me enchendo o saco aqui Tá, galera? Vamos lá Beleza? Acho que é aqui mesmo Certo? Vamos que vamos Eita, nós O vídeo já tá ficando grande Já, hein, galera? Vou ver se eu publico ele Ó, 200 metros Vou ver se eu publico ele Como modo de estreia, né, mano? Por isso que eu gosto De publicar esse tipo de vídeo Na terça-feira Porque como eles são Um pouco mais longos Né, a gente coloca ele Como modo estreia, né, galera? Aí fica com o chat aí Comenta aí se você tá assistindo Aí, galera Eita, nós Deixando o chat aí, ó Beleza? Quem chega aí consegue Porque quem chega cedo Na hora da estreia Tá, galera? Na terça-feira Sempre eu publico o vídeo Em umas 9 horas da noite, tá? No local da live Beleza? Então se você quiser participar Aí do bate-papo Da estreia 9 horas, tá? Sempre a gente deixa aí É... Isso na terça-feira Tá? Isso na terça-feira aí Deixa eu matar esse zumbi Espera aí Deixa eu colocar Um AK-47 aqui Beleza? Nossa, mano O zumbi morre só com Ah, não Ah, não Não era pra eu ter atirado nele, não Olha lá Mas ele vai morrer Já morreu, já Tá, galera Aqui os zumbis são fracos, né, galera? É... Pro nível que eu tô, tá? Né? Vamos ver ali Ó, não Não saiu nenhuma armadilha Vamos ver se a gente pega Uma coisa interessante aqui agora Aí, tá, nós Vamos lá Olha lá, tá me chamando de... Aê, garoto! Finalmente! Olha isso! Sucesso! Conseguimos 10 caixas de elaboração aí, mano Agora vamos ver se a gente dá sorte Galera, vamos abrir essas 10 caixas aí, ó Ah, viu? 6 escamas raras e 4 metal raro, tá? Metal raro ali que seria o melhor, tá? Galera Agora deixa eu colocar isso aqui O zara Vamos no último, tá? Mas, gente Caraca, mano Né? O cara mandou a treina Foi mal, mano É que agora realmente não dá pra eu ir, não Mas eu ajudo aí, tá? Beleza? Deixa eu ver onde que tá o negócio aqui Cadê? É cerca de estação Glim Beleza? Eu gosto de ajudar Porque a gente ganha pontos, né? De assistência também Além de ajudar o amiguinho aí, beleza? Nas missões Agora realmente não dá não, mano Né? Vou terminar logo isso daqui Né? O... Poder até gravar O que ele tá querendo ali? Ah, o... Eu cancelei, né? O convite Que eu... Eu acho que era a missão diária, né? Pra poder estar ajudando ele Beleza? Grande salve aí pro Luiz Se a gente estiver assistindo aí Foi mal, tá, mano? Eu tava gravando aqui agora Tá? Mas assim que terminar Se eu me chamar eu vou, tá? Beleza? Vamos pra cá Tá bem próximo aqui Tem uma pica de local, galera Que eu tenho que liberar Ainda, tá? Beleza? Fazer aquela exploração Do local, né? Deixa eu ver se ele vai estar por aqui Outra cinquenta Mas hoje era pra ter chegado Já, tá? Ó lá Tá bem próximo Beleza, gravar? Vamos ver Cadê? 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 Aí, garoto Chegamos aqui na área Cadê? 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 Ó, tá aqui, ó Ó, o boss lá Brigando ali, né? Beleza? Pô, que ideia, garoto Vamos ver se a gente pega mais um, hein? Será que dá sorte? Ó, não veio nada, tá? Que a gente tá seguro Beleza? Mais dez Mais dez Vai lá, mais dez Tá bom, tá bom, tá bom Essas partículas aqui é interessante, tá, galera? Pra poder tá fazendo Tá vendo? Você viu a quantidade de itens que vem ali? Então vai juntando o Abra Toda vez que você pegar ele A gente ganha isso no passo, tá? Pra essas missões aqui, galera A gente ganha elas aí, ó Delícias por Tempo Limitado Já fiz a minha alimentação diária de hoje, né, galera? Beleza? E olha aí, ó A gente consegue tá evoluindo, ó Ó, ó, as coisas aqui que a gente pegou Tá vendo? Polimento, né, ó Olha aí, ó Tá? Já tô conseguindo evoluir mais Isso aqui, tá falando do level seis, ó Ó, já passei pro level sete aí, ó Tá vendo, galera? Eita, nós É sucesso demais Beleza? Deixa eu voltar na base aqui Vou caçar o vídeo aqui Que eu falei pra vocês agora, tá? Ah, tá aqui, galera Ó, tá aqui Eu já tinha editado ele Só que eu não publiquei, tá? Eles ficaram muito antigos, mano Tá? O level do meu personagem Eu tô no 63 Eu falei, pô, mano Né, ó Esse mapa aqui, ó Tá? Eu fiz a missão dele Mapa do tesouro aí Beleza, galera? A gente vê ele Tá vendo, ó Se você pegar essa daqui, ó Você já pega o bônus aí Certo? A localização dele Ele vai ficar bem aqui Tá vendo, ó A localização dele, ó Vou apertar o play aqui Peraí Cadê? A gente vem pra cá, ó Tá vendo, ó Perto das baías aqui Deixa eu fazer a marcação Que eu marquei aqui Não mostrei, né? Eu já gravei o vídeo aqui Mostrando como é que funciona Beleza? Como é que pega o mapa ali Tá? Aí a gente vai pra cá Esse primeiro mapa Olha como é que tava Por isso que eu não publiquei Tá, galera? Olha lá, mano Já Olha lá, beleza? O meu nível do personagem Já tá muito Ó, é bem nessa região aqui Tá vendo, ó Aí ali, ó Bem nessa ponte aqui, ó A gente vai lá, tá? Eu gravei um vídeo legal Bacana aí, tudo mais Mas, nossa, mano Né? A gente vai descendo aí, ó Beleza? E encontra aí Lá embaixo lá, tá, galera? Vou mostrar pra vocês Caso você pegar esse mapa Esse mapa Esse aqui eu acho que Eu até posso publicar, tá? Porque é uma dica interessante aí, né, galera? Ó, esses mapas Aqui do tesouro Tá vendo, ó? A gente que tá ali A gente pega Ó lá Tá vendo, ó? A gente pega E comenta aí, galera Se eu publico esses vídeos aqui, tá? Que é bem antigo Mas mostra, né? Pelo menos aí Onde a gente consegue A recompensa aí Pouquinha coisa também Esses mapas aqui, tá? Ó, desbloqueamos ali, ó Tá? Ligamos mais uma caixa aí Tá vendo, ó? Membrana Pouquinha coisa, tá? Mas pelo desbloqueio aí Das áreas, né? E os localizadores Tá? É... Eu gravei Dos localizadores aqui, ó Pegando, tá? Só que eu não sabia muito bem Como é que utilizava isso Daqui eu sabia Ó, ó, ó A missão aqui, galera Que a gente fez em equipe, tá? Ó, tá vendo os localizadores? Deixa eu ver, ó A gente pegou 10 caixas aqui Também, tá vendo, ó? Deixa eu ver aqui Mais uma, ó Nesse mesmo esquema Que a gente tava fazendo aqui Agora nesse vídeo, tá? Só que aqui eu tava Eu fui a primeira vez Eu não sabia muito bem Como é que funcionava Eu sabia que vinha recompensa, né? Olha aí, ó Cadê a caixa? Mesma coisa aconteceu Com a gente aqui Faz morrer Tá? Olha aí A gente pegou aqui também Mais 20 dessas partículas Tá? Eu acho que nesse vídeo aqui, galera Eu não achei a caixa Essa daqui que eu tava querendo, tá? Eu não sabia os itens que vinham, né? Ó, ó Então caixas aí, tá? Vamos ver Ó lá, mais 20 partículas Tá? Não entendia muito bem Como é que funcionava E a última aí Vamos ver, tá? Ó, aí essa última aqui, galera Cadê? 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 Ó Beleza? Vai vir aqui Encontrar os ministros ocultos Vai pegar aqui E veio as placas, né? Revestimentos Aí agora aqui na última, galera Vai vir Ó, tem a chance de vir essa daqui, tá? É que não apareceu nenhuma A gente vem E tem que criar equipe, ó Ó Beleza? Aí vai levar você Pra um mapa Tá, ó E aqui a gente precisa de uma equipe Tá, galera? Ó Eu chamei aqui a casquinha Tá vendo? A casquinha E precisa de mais uma pessoa, tá? Aí chegou mais um carinha aqui também Pra poder ajudar a gente Tá, galera? Olha isso daí, ó Aí deixa eu deixar esse trechinho aqui Pra vocês verem, tá? Cadê? Beleza? Aí começaram aqui, tá, galera? Ó, a casquinha Ela tava no canto ali, ó Tem que ficar Todo mundo no mesmo círculo aqui, ó A casquinha tava ali Teimando ali Tá meio em cima Deixa eu avançar aqui, tá, galera? E pronto Aí veio mais um também Pronto, liberou o evento, tá? Aí essa daqui Você tem que tá preparado Ou com alguém também Da equipe, tá, galera? Olha aí, ó Beleza? Esses vídeos aqui Vocês acham? Já tá pronto, galera Vocês acham que eu publico eles? Tá? Olha, eles já estão prontos Só que por conta aí do nível Tá, ó Os 62 ali Já tá levando Já tá liberando Level 80 já Do personagem, tá? Certo? Por isso que eu não quis Publicar eles, né, mano? Olha aí, ó E as armas Olha a arma que eu tô usando ainda Tá, mano? Acho que Eu tô usando essa metralhadora ainda, mano Eu já tô usando a arma Poderosíssima, tá, galera? Olha aí, ó Fizemos eliminação dele, tá? E agora tem a caixa aí Que a gente consegue aí As recompensas, tá? Cada um pega a sua, tá, galera? Olha aí que sucesso, tá? Beleza? E a galera que ajudou a gente aí, beleza? Essa boa, tá? Olha aí, ó Dois núcleos E a gente consegue tá Utilizando aí Pra tá Fortificando as armas, tá? Beleza, galera? Então se assistiu até aqui Ligadão pela sua presença Audiência aí no canal, tá? Ó Mais uma vez aí Te convidando a jogar junto com a gente Aqui, tá? Ó Pode ver que o canelo ficou bem sujo Tá? Convidando você a jogar junto com a gente Aqui o jogo, ele é multiplayer É Se o seu celular roda, galera Você vai gostar pra caramba dele, tá? Você vai curtir pra caramba O único defeito dele É Você se viciar Tá, galera? Você vai ficar muito tempo Querendo jogar ele, tá? Que nem eu tô jogando Last Day Às vezes eu acabo Me atrasando em alguma coisa Que eu Eita, vou jogar um Não, vou jogar Eu acho que a única coisa aí, tá? Que De ruim Que pode estar acontecendo Seria isso, tá? Beleza, galera? Então tamo junto, hein? Valeu Um grande abraço E... Fui Sucesso Tchau, tchau Tchau, tchau